A Agência do Trabalhador de Araucária conta com dezenas de vagas de emprego para empresas de Araucária e alguns municípios vizinhos. Utilizando o aplicativo Cinefácil ou acessando o site oficial da Prefeitura de Araucária na aba Vagas de Emprego, você pode consultar todas essas vagas sem sair de casa. Ao entrar no aplicativo ou no portal da Prefeitura, você será direcionado para uma segunda página, onde você poderá filtrar as melhores oportunidades de acordo com o seu perfil de trabalho. O candidato pode selecionar a vaga por título, descrição, experiência necessária, salário, benefícios ou vaga ativa. Ao selecionar o filtro, clique em Consultar. Além das oportunidades de emprego na Agência do Trabalhador de Araucária, você também tem acesso a diversos cursos para se especializar na sua área ou aprender algo novo, o que aumenta as suas chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Para candidatar-se para os cursos, compareça na Agência do Trabalhador com os seus documentos pessoais. Para vagas de emprego, leve também a sua carteira de trabalho. Prefeitura de Araucária. Gerar oportunidades também é valorizar a nossa gente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.